E pessoal, vemos daqui, olha, de Horizontina. Encontramos aqui, olha, o balneário do Buricá. É aqui que nós vamos acessar. Olha, pessoal, chegamos aqui, estamos estacionadinhos ali na sombra. E o que nós vamos mostrar para vocês é esse encanto aqui de natureza. A sua já se enfiou lá, vamos ouvir. Olha, nossos seguidores, para vocês terem uma ideia aqui, olha, estamos aqui, olha. Passamos por aqui, olha só isso aqui, olha. Repare só esse encanto da natureza aqui, olha, no rio Buricá. E lá está a ponto, olha. E nós, né, Su? E a Su já está se aventurando, viu? E vamos lá. Olha só, pessoal, o espetáculo da natureza. Olha aqui, pessoal. Antes nós filmamos lá de cima da ponte, agora estamos aqui embaixo. Olha, Su se fresqueando lá. Olha só, pessoal. Show de bola. Encanto da natureza, né, mãe? Olha só, pessoal. Água aqui, ó. Vou mostrar aqui. E nós é debaixo da ponta. E nós é debaixo da ponta. E nós é debaixo da ponte, olha só, pessoal. Vou mostrar aqui a ponta para você. Isso que é espetáculo da natureza. Olha, Paula. Olha, pessoal. Valeu a gente aqui, o Guia da Estrada, a Caternacia, a Caternacia, a Caternacia, a Caternacia. Recomendamos que o pessoal está com a Caternacia, a Caternacia, a Rolha, a Caternacia, a Caternacia e a Caternacia. Fala muito, as imagens, a nova formação. Obrigado aos nossos seguidores. Olá! Obrigado aos nossos seguidores. E aí eu sou de novo no meio da natureza. Olha só, pessoal, que coisa malina aqui, ó. Descemos aqui. Espetáculo da natureza, pena que a água está fria. Pois é, vamos seguir a sua aí, vamos atrás dela. Olha só, vamos fazer uma trilha aqui na beira do rio. Pessoal, descemos dali, ó, viemos ali, olha só aqui. Vamos andando então aqui, passando pelo meio aqui da... Não tinha outro lugar para se enfiar não, senhor. Pessoal, o trajeto não é fácil, mas vale a pena. Olha só, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E nós continuamos com a nossa trilha aqui no meio dessa linda paisagem. E esse encanto de natureza aqui ao lado. E vamos indo. Agora vamos fazer um pouquinho de trilha. Vamos sair aqui no meio da... Vamos descer. As pedrinhas de rio bolido pela água. Olha só, pessoal. Olha aqui onde é que nós estamos, ó. É proibido. Não podem. Verdade e verdadeira. Olha que os seguidores já estão vindo. É, na verdade, é, pessoal. É proibido o uso dessas pedras aqui em qualquer tipo de construção. Olha só, pessoal. O que nós encontramos aqui, ó. Gente, que... Olha aqui, pessoal. Olha quanta borboleta, ó. Os encantos da natureza. Gente, olha só que coisa mais linda isso aqui, ó. A água é um espelho, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só que coisa mais linda, gente. Levamos meio-dia pra chegar aqui, mas também valeu a pena. Olha só, pessoal. Essa imagem aqui, se isso aqui não é... Digna de um cartão postal. Olha só que coisa mais linda, né? Absolutamente lindo. Você quer aqui, ó? Beleza, então, pessoal. Então, tô eu aqui apanhando da câmera. É que, na verdade, quem sempre filma é a sua, né? Dessa vez ela ganhou de hoje. Fazer o quê? Não dá pra ganhar todas, né? A gente tem que perder também, né? Vou mostrar o lado que bate na ponte. E vai aqui, aqui embaixo. E em cima. Quem diria que nós tivéssemos lá embaixo? É, quem diria que nós tivéssemos lá embaixo? Meu, que legal é ficar tudo aqui e filmar lá. O aparado. Só tem um drone, né? Não, mas aqui um dia mais o canal vai ter drone. Vai estar habilitado com isso. Vai vir, nossa. Olha aquele faridão de pedra ali, ó. Guarda um chipão. Não importa, gente, né, isso aí. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Balneário Cascata. Então, a gente esteve aqui. Deixamos nossa marca lá, não é, mãe? Não, não é? Afundei o pé no barro. Afundei o pé no barro. deixei minha mãe caída tem que brincar seguidores, mas a gente agradece aos motoristas da empresa Camila de Santa Rosa que nos deram uma recomendação desse local tá lindo pessoal valeu o passeio então tá pessoal se despedindo do banheiro cascata o pessoal aí que nos recebeu a gente agradece e vamos subindo de volta aqui bem devagarinho calma agora não tem pressa né senhor